Tô doido, tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade E disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juízo O peco da favela vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho, no blocate em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no blocate em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Meca boca devagarinho, meca boca devagarinho Comboca de cara fuso Meca boca devagarinho, meca boca devagarinho Comboca de cara fuso Comboca de cara fuso, comboca de cara fuso Depois você dá mais um pouquinho Só pra me deixar confuso Outro fala mal, outro paga pau, né mano? Esse é o Périto, é o cara que mais história música no universo É doido, é doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade E disseram que disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe maldade Então vem meu amor, fica de joelho Pego da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho, no bocatinho para a fúrdo Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no bocatinho para a fúrdo Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho, com o bocate em cara a fuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Rebele, tô ouvindo, trem louco do Youtube Máquina de chora música na internet Tchau